Vamos nessa, então estamos começando mais um programa Radar, agora 6 horas 30 minutos, confere aí Sano, porque muitas vezes eu falo o horário errado né Sano, vai mostrar aí, mostra o Sano, vamos deixar o Sano de Lombardi aí mais um pouco, obrigado Sano. No programa de hoje a gente vai conferir o som da banda A Fase Rosa no nosso quadro, Radar apresenta aquele quadro que a gente passa informações e geralmente a gente mostra aí uma banda que está se destacando aí com um trabalho novo. A gente também hoje fica por dentro das principais notícias do cenário musical. E para começar o Radar dessa quarta-feira a gente vai de som, claro, com o Luciano, grande a grupo aqui no palco do Radar, vamos de som. Lágrimas na lua Enquanto a lua Enquanto a lua Cheia a míngua O solo já começa A rachar Carne e osso cinza Só a alma se ilumina O corpo já não tem Condição A matemática do coração Medida exata da percepção A hora certa da respiração Lágrimas na lua Lágrimas na lua Enquanto a lua Cheia a míngua O solo já começa A rachar Carne e osso cinza Só a alma se ilumina O corpo já não tem Condição A matemática do coração Medida exata da percepção A hora certa da respiração A matemática do coração A matemática do coração Medida exata da percepção A hora certa da respiração Luciano Grande a Grupo Falei Luciano Grande a Grupo Que é o nome do projeto Né, Ganja? Isso mesmo Mas hoje com o Tio Vico Somente aqui, né, cara? É isso aí O grupo informado por mais quem? Então, cara Eu, Luciano Grande a Grupo Tio Vico Agora é o Tio Vico, né? Não é tão tiozinho ainda Assim, né, Vico? Mas vai cada ano que passa Vai combinando mais esse nome Só o melhor Aí a gente tem o Fernando Petras No baixo E o Luiz Vieira Na bateria Legal, cara E tu já tocou com bastante gente Né, meu? Até resolver fazer Esse projeto solo, né? Engenheiros Havaí Beat Vai dizendo o resto aí, cara Boa, cara Clito e Cleidi Bandaleira Já bem Muito tempo atrás Atualmente Toco com Armandinho também Já há sete anos Já Cara, mais ou menos ligado ao rock Mas também bandas diferentes, né? Como é que acompanhar esses artistas Cara, de nível nacional O teu trabalho foi realmente Somente como músico Ou também ajudando na composição? Cara, esse trabalho Com engenheiros Eu tenho A gente tem parcerias Com o Humberto e tal Com o pessoal que tocava também Com o Adal Com o Lúcio Foi um trabalho que eu tive mais A experiência de compor juntos também Os outros mais acompanhando e tal Com o Armandinho Eu gravei também Já há alguns discos Tal, DVD Com a Pitch Eu fiz shows apenas Clito e Cleidi Também gravei dois DVDs Cara, e tu começou muito cedo a tocar Sim, sim De quantos anos, cara? Tinha dez anos Assim, comecei a ter A aula com dez Primeiros shows com treze Por aí, né? Rock Unificado e tal Faz bastante tempo E cara, fora esses artistas Que tu citou Tu também trabalha com música De outra maneira, né? Fora esse projeto Solo Fazendo trilhas Sim, ultimamente Tenho trabalhado com Umas trilhas De filmes Pra TV também Muita coisa junto com o Flu Com quem eu toco também No trabalho dele Um grande parceiro musical Então tenho gostado muito De fazer esse tipo de trabalho também Que é uma outra Uma outra visão da música, né? Cara, e tu viajou muito, né? Por trabalhar com esses artistas Já morou nos Estados Unidos também, né? Morei Já fui tocar lá também com o Armandinho A gente fez uma turnê também em 2011 Foi bem legal Na Europa Argentina Vários países aqui da América do Sul também Cara, e agora tu tá morando em Porto Alegre É opção morar em Porto Alegre O que tu acha legal de estar aqui, né? Já que não é um grande centro Tem as suas oportunidades, né? Mas não é um grande centro Como São Paulo, Rio de Janeiro, né? É, eu acho que hoje em dia Essa coisa tá mais, assim Diluída, assim Com essa coisa da internet e tal Óbvio que em cidades maiores Vai ter talvez mais lugares pra tocar e tal Mas em compensação Tem uma concorrência maior também De trabalhos E aquela coisa da grande mídia também Que tu acaba concorrendo com isso, né? Pra tu levar o público, os lugares e tal E eu acho que em Porto Alegre ainda tem Uma cena muito legal, assim Principalmente de rock, né? Que eu acho que é muito bacana, assim E essa volta pra cá também Me deu vontade de ter esse trabalho Voltar a ter uma banda de rock, assim Eu acho que foi uma coisa que Ajudou muito a A ter a ideia de fazer essa história, assim Legal Quero o seguinte Vou convidar vocês pra gente assistir agora um VT Depois a gente bate mais um papo Depois a gente curte mais o São Paulo Saber mais sobre o teu trabalho solo Vamos curtir agora O som da banda A Faze Que é lá de Belo Horizonte E a gente curte O Radar Apresenta Que é esse quadro muito legal Que te mostra aí Bandas novas Confere aí A banda mineira A Faze Rosa Foi formada em 2009 E desde então Tem conquistado espaço No cenário da música independente do país Sempre interessada na cultura popular A banda constrói sua musicalidade Com variações do samba E gêneros como o carimbó e o axé Ao mesmo tempo Relaciona a música regional Com as influências do mangue beat Dona da minha cabeça Ela vem como o carnaval Toda paixão recomeça E ela é bonita É demais No final de 2012 A banda esteve no Rio de Janeiro Para uma mini turnê Já em 2013 Foi destaque também Apresentações em São Paulo E Minas Gerais Com dois EPs na bagagem O Arquiteto e o Carnaval de 2011 E o EP 2 de 2012 Os caras atingiram a marca De 400 unidades vendidas E mais de mil downloads na internet Em março de 2013 A Faze Rosa lançou seu primeiro disco Intitulado Homens Lentos Depois de um ano e meio Desde a elogiada estreia De Homens Lentos Em outubro de 2014 A banda lançou o álbum Leveza Que apresenta a crítica social Com uma sonoridade atraente No repertório Um apanhado das muitas possibilidades Que permeiam o som do grupo Que tem sua força No swing da música brasileira Revigorado pela energia própria De uma banda de rock Formando os músicos Fernando Feijão Rafael José Rodrigo Magalhães E Thales Silva A Faze Rosa Recicla e atualiza A música popular brasileira Dona da minha cabeça Quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza É que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Você não sabe quem eu sou Quem eu sou De onde vou, pra onde vou Eu vou procurar Sim, vou procurar Nem que seja pronto Eu vou passar Pura distância E quando acabar Talvez descubra Qual é a razão Eu vou passar E a razão E a razão Eu vou passar Eu vou passar Eu vou passar Eu vou procurar Sim, vou procurar Eu vou procurar Nem que seja Pra o tempo passar Pura distração E quando acabar Talvez descubra Qual é a razão Qual é a razão A escola de música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre aumentou o número de vagas para novos alunos neste ano. São oferecidas 74 vagas para crianças e jovens que têm interesse em instrumentos de orquestra e teoria musical. As inscrições para a seleção são gratuitas e devem ser feitas até a próxima sexta-feira dia 10 de abril Foi anunciada a turnê Caetano Veloso e Gilberto Gil Dois Amigos Um Século de Música Que começa a circular pela Europa em julho No Brasil, os shows acontecem no segundo semestre de 2015 As cidades ainda não foram todas definidas, mas o Rio, São Paulo e Salvador estão confirmadas no roteiro Quaternários sem paixões A organização do festival Eu Mapa de Todos divulgou as datas da sexta edição do evento O festival será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro aqui em Porto Alegre E também já tem o primeiro nome confirmado, a banda peruana Vieja Esquina Que vem com o apoio do projeto de circulação Iber Músicas Roger Daltrey, vocalista da The Who, revelou uma possível despedida da banda em entrevista à revista Rolling Stones dos Estados Unidos Na semana passada, os caras deram início a uma turnê de aniversário de 50 anos da banda E essa será a última grande turnê deles Para Roger, o The Who deve parar no topo Pois a qualidade da música é o que realmente importa Quem deu o que falar nos últimos dias foi Jay-Z O rapper e produtor comprou a plataforma musical de streaming Tidal Que chega para rivalizar com outras marcas do gênero, como Spotify e Deezer Vários artistas como a Beyoncé, Kanye West e Rihanna entraram na ação viral da marca Por outro lado, há quem está contra o serviço Pois o preço é considerado muito elevado para se ouvir e consumir música Foi divulgado o primeiro trailer de Amy Agora os fãs de Amy Winehouse já podem ter o gostinho de como será o documentário sobre a vida da cantora O filme conta com imagens do início da carreira da artista e com trechos de entrevistas O documentário tem estreia prevista para 3 de julho nos cinemas britânicos E está confirmado, a banda norte-americana Enoa Facts remarcou os shows no Brasil Depois do cancelamento por problemas pessoais de um dos integrantes do grupo Os shows foram reagendados para dezembro deste ano nos mesmos lugares em que aconteceriam anteriormente Em Porto Alegre, a apresentação rola no dia 15 de dezembro no bar Opinião E vai mais um toquezinho de show amanhã na loja Open Stage Vai estar o Luciano, o grande, a grupo se apresentando a partir das 7 horas da noite com a entrada franca O grande já está aqui no estúdio com a gente Como é que vai ser esse show amanhã, cara? Amanhã vai ser um show com a banda completa, né? Mostrando trabalho em toda a sua potência Porque agora vocês estão em um formato meio acústico Inclusive tu está com um pedal ali que tem alguns efeitos sampler também, cara? Tem algumas coisas já pré-programadas? Não, na verdade ele é um simulador daquele Space Echo, que era um delay de fita, né? Certo, aham E aí ele tem uma função que tu pode, como se soltasse a fita, assim, então dá um... Legal Cara, e o tio Vico aqui, eu queria saber onde é que tu comprou esse instrumento aí, cara? Que eu achei muito interessante aí Isso aqui, eu pensei pra lavar roupa, né? Cara, chega mais, João aí, mostra um pouco, cara Mostra um pouco aí do som que sai de cada parte aí do teu instrumento Cara, geralmente é com os The Dizer, que é essa música específica Entendi Eu toco isso aqui, mas é com os The Dizer, ele faz essa percussão aqui, né? Aham Fazer tudo quanto é ritmo, ele está muito em ritmos mais lá do blues, do foxtrot, do jazz Cara, homem em banda, tem baterista também, mas nessa formação com o Granja tu faz voz e percussão também, né? Eventualmente em algumas músicas eu faço percussão, assim, já tem um baterista que vale por dois, na banda Mas é algumas coisas que às vezes pede uma textura ali, um elemento ali, eu ponho uma sucatinha ali pra dar um sabor A gente também já fez shows num formato mais acústico, mas com baixo junto e tal Eletro acústico a gente chama, que a gente usa, aí sim usa um sump, usa guitarra e usa o washboard também Porque o tio Vico, tu já vem experimentando Phantom Power, algo assim, né, cara? Na dupla com o Reisito, vocês já são meio um homem-banda ali, né, cara? É, eu já experimento também com peças de bateria, com uma mala, com outras coisas também É legal também ir testando essas formações, assim, justamente pra ir entregando também texturas diferentes pras pessoas É uma chance de tu arranjar a música de um jeito diferente também, fica mais interessante, né? Cara, e você já se conhece há bastante tempo, né? Como é que foi essa volta de trabalhar junto, essa opção nesse momento grande? Cara, foi assim, o trabalho começou, eu e Nando, nós nos reunimos pra gravar umas músicas, algumas composições minhas, outras dele E aí, sem pensar em ninguém pra cantar, a princípio, nós mesmos íamos cantar e tal E aí, a gente começou a testar isso em estúdio Pô, cara, tá legal, mas tá faltando um cantor de verdade, né? Pô, aí veio com a energia toda do Vico, né, cara? Aí eu vi que tava aí, tipo, eu falei, pô, meu, tá afim de cantar, vamos fazer a história e tal Cara, isso vai render um disco, quais são as tuas intenções? Então, a gente tá, como eu falei, a gente já vem gravando há bastante tempo Depois, a gente resolveu botar o trabalho na rua mesmo sem o disco Só que esse ano a gente quer acabar isso e ter o disco pronto e tal, porque... É o teu primeiro trabalho solo, cara? É, o primeiro trabalho, sim Depois de tantos anos de carreira acompanhando os músicos, o primeiro trabalho solo Então, eu acho que é importante ter um álbum completo, porque eu acho que faz mais sentido também esse trabalho A gente poderia, sei lá, lançar vários singles e tal, mas eu acho que ele tem uma unidade que faz sentido ter um disco, assim, né? Seja no formato que for, formato digital, CD Que tinha cassete O sonho é fazer um vinil também, assim, que talvez a gente faça, né? Cara, quero agradecer a presença de vocês aqui, o Luciano Grande Boa sorte nesse teu projeto solo aí, né? A gente agradece A gente já toca bastante tempo, mas tá fazendo aí alguma coisa diferente agora Tio Vico também, sempre muito bom de receber aqui no Radar Espero que volte logo aí com outros projetos, cara Voltaremos, voltarei, claro E vocês podem também acompanhar mais material de vocês Já tem na internet alguma coisa, né Grande? Um single que a gente lançou ano passado e tal Tem vários vídeos de shows e agora esse ano vai vir muita coisa nova, assim O site tá na tela aí, o pessoal pode conferir através aí também das redes sociais Vamos curtir mais um som pra finalizar esse nosso papo E mais uma vez agradecendo aí a presença de vocês no Radar de hoje Valeu, obrigado Tchau 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 Porque eu me lembro tão bem Cansei de ferrar, só pra não ter que ouvir Cansei de calar, só pra não discutir Cansei de achar que tá tudo bem Não vou me prender, agora eu vou mais alto Lembre-se disso tão bem Porque eu me lembro tão bem Lembre-se disso tão bem Porque eu me lembro tão bem Tão bem Tão bem Tão bem I ain't never coming back 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 I ain't never coming back